Um detalhe aqui nesse laço, você faça tipo um oito, ó Ó o oito Passe por dentro Porque aqui fecha O nó Aí Tá feito E aí Olá Ah pessoal Olha o tamanho do monstro aí pessoal Esse bicho também ele morde pessoal Você tem que ter muito cuidado pessoal E aí E aí E aí E aí E aí